Deus mandou o mundo Sua luz brilhar E as trevas do pecado dissipar Anunciando a eterna salvação Paz divina e perdão O sol da justiça sua luz raiou E o eiro em terra fértil transformou Todo aquele que aceitar a luz dos céus O perdão terá de Deus Vemos em Jesus a luz que não tem par Luz que brilha sem jamais se apagar Só que nunca cessa de esplandecer Sobre quem em Cristo crê Brilha essa luz em mim Desde que aceitei Jesus Essa luz iluminou o meu viver E me faz esplandecer E me faz esplandecer E aí